Quantos anos você tem? Tem 17. 17? 17. Quantos anos você acha que as pessoas vão te dar? Ah, acho que uns 18 no máximo. 18? É. Bora fazer um teste? Vamos. Quantos anos você acha que ela tem? 16, 17. Ela tem 17? É, cabelo colorido, né? Cabelo colorido e tal, mais nova. Quantos anos você tem? Tenho 30. 30? Isso. Caramba! Você acha que as pessoas no vídeo vão te dar mais ou menos que 30? Olha, eu acho que vão dar uns 25 aí, 30, né? No máximo. Bora fazer um teste? Bora! Quantos anos você acha que essa moça aqui tem? Essa aí, eu acho que uns 35, por aí. 35? É. Ela tem 30. Você deu 5 a mais pra ela. Putz, mano. Cabelo. E você? Tem quantos anos? Eu tenho 30. 30? 30. 30. Parece? Sério? Não parece, cara. Dormindo formal? Cara, não parece. Você acha que as pessoas vão te dar mais ou menos que 30? Bom, per...